Música Sem um desafio É que o meu coração reconhece a paixão Eu vou te rir Diretamente do Pini Garcia Eu vou te rir Dá o som, dá o som Eu sou a feria Vamos aí, vamos até a saudade Parede em dia Eu vou te rir A bezerosa audiência Vamos lá Eu vou te rir A bezerosa audiência Vai no mundo O mundo vai gostar Dessa carreira grande que vem É do céu Vem no céu Eu vou te rir Eu vou te rir Eu vou te rir Eu vou te rir A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música